Saiba qual é a dupla que já fez muito sucesso e que será empresariada pelo cantor Gustavo Lima, isso mesmo. Vem como uma bomba aí no mercado sertanejo. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí só pelo retorno da dupla, já merece 2 mil, 3 mil likes. Com o empresariamento ainda do Gustavo Lima, rapaz, você estava louco, né? Vamos explodir aí de like. Mas, ó, vamos atingir a meta aí de mil likes e o seu comentário também é muito importante. O que você achou dessa parceria dessa dupla com o Gustavo Lima? Isso mesmo, sem muita enrolação, já vamos direto ao ponto e vamos mostrar detalhes durante esse vídeo sobre o retorno da dupla Zé Henrique e Gabriel. Isso mesmo, eles retornaram aí com a sua formação original. Pra quem não sabe, eles acabaram, né, se separando e depois o projeto Zé Henrique e Gabriel retornou sem o Gabriel, que é o segundo a voz, né? Inclusive eles estavam lá no escritório da NA, o escritório da Nayara Azevedo, do Rafael Cabral, que é o ex-marido aí da Nayara Azevedo. Eles acabaram retornando e assinaram com o Gustavo Lima, Balada Eventos, isso mesmo. E além dele, o Toninho do Etos, que também é um grande empresário aí no mercado sertanejo. Então os homens vêm forte, eu vou mostrar aqui pra vocês detalhes. Vou mostrar agora a nota da Textos Mais Ideias, eles que são a assessoria oficial aí da dupla Zé Henrique e Gabriel, o que eles postaram. Inclusive forte abraço aí pro Lucas, pra Silvia, pra Raíssa, pra Cybele, todo mundo aí da Textos Mais Ideias. Vocês estão no nosso coração. Então a nota começa no seguinte. Lá vem saudade, dupla sertanejo Zé Henrique e Gabriel retorna à formação original e sertanejo se unem novamente com o apoio de Toninho do Etos e Gustavo Lima. A dupla Zé Henrique e Gabriel inicia 2024 com a volta da formação original. O retorno foi anunciado na noite desta terça-feira, com o vídeo relembrando depoimentos de artistas especiais nos palcos. Maria Mendonça, Henrique Juliano, Bruno Marrone, Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Mayara e Maraíza, Gustavo Lima, Paula Fernandes e Matheus Cauãs. Nossa, eleição, né? Nesta nova jornada, a dupla contará com o agenciamento do renomado empresário Toninho do Etos, que comanda a Duetos Music e é conhecido por revelar grandes talentos ao lado de seu sócio, Gustavo Lima, responsável pela Balada Music. Pra quem não sabe, o Toninho do Etos revelou nada mais, nada menos que Cristiano Araújo, tá? Foi em 1996, na cidade de Caldas Novas, Goiás, que tudo começou ao longo de 22 anos, a dupla fez história. Formada por João Rodrigues, o Zé Henrique e o Odailton, o Gabriel, possui mais de 500 músicas gravadas para eles e grandes artistas como Jorge e Matheus. Zé Henrique compõe desde a adolescência e hoje acumula várias músicas interpretadas também por artistas como Bruno Marrone, Daniel, Zezé de Camargo e Luciano, Edson Hudson, Leonardo. Inclusive, se vocês quiserem um quadro de composições do Zé Henrique, a gente pode fazer aqui semana que vem, então comenta bastante aí, tá? Já Gabriel tem composições gravadas por Zezé de Camargo e Luciano, Edson Hudson, de Paulo e Paulino, Eduardo Costa, entre outros. No ano de 2018, fizeram uma pausa, até que Zé Henrique começou a se apresentar com outro cantor no ano passado. Mas logo no início de 2024, o Instagram da dupla deu sinais após todos os posts sumirem e pouco a pouco enigmas foram deixados em forma de peças de quebra-cabeça para incitar a curiosidade dos fãs. Hoje, o mistério foi solucionado anunciando a volta da formação original para a alegria dos admiradores dos cantores. Os fãs podem esperar uma mistura única de experiência e talento, com o selo inconfundível de Zé Henrique e Gabriel, agora aliado ao talento de Gustavo Lima e a expertise de Toninho Duetsu. O empresário, reconhecido por identificar e moldar estrelas na música sertaneja, expressou entusiasmo ao escolher a dupla em sua agência. Esta nova fase promete não apenas uma revigorante etapa para Zé Henrique e Gabriel, mas também a consolidação no panteão da música sertaneja contemporânea. O retorno aos palcos marca o início de um capítulo promissor, onde a combinação de talento artístico e gestão estratégica se encontram para criar um espetáculo memorável. Você tá maluco? Vou colocar aqui agora um trechinho do vídeo que eles acabaram publicando no seu Instagram. Olha aí Zé, nossa história é escrita no tempo. É parceiro, e quanto tempo né? Pois é, será que a galera tá preparada? Pra vocês, pra vocês, Zé Henrique e Gabriel! Senta que lá vem saudade. Sensacional, não é verdade turma? O retorno aí da dupla Zé Henrique e Gabriel, que tem diversos sucessos. Eu lembro muito bem do DVD do Zé Henrique e Gabriel, que teve todas essas participações que eu acabei colocando pra vocês aí. Desde Marília Mendonça, Titãos em Chororó, Henrique e Juliano, Mayara e Maraís, Azezé de Camargo e Luciano, enfim. Diversas duplas sertanejas acabaram com... Duplas e artistas grandes do sertanejo acabaram contemplando aí este DVD do Zé Henrique e Gabriel. Logo após este DVD que eles acabaram realizando, que foi um misto de regravações com inéditas, eles acabaram aí anunciando a pausa, a separação, vamos dizer, e parecia que não iam voltar mais, né? Após, em 2023, como eu falei pra vocês, a dupla Zé Henrique e Gabriel, eles retornaram com o projeto, mas sem a segunda voz. Pegaram um novo Gabriel, né? Inclusive, era um menino muito mais novo, né? Parecia que ele tinha... Ele tinha... Tem muito talento, né? Não posso falar. Tem muito talento, mas os fãs de Zé Henrique e Gabriel ficaram um pouco chateados, porque, pra eles, é claro, né? Eles querem aí a formação original e foi o que aconteceu na noite desta terça-feira. 2024 já começou com tudo aí, né? Com algumas notícias negativas, outras notícias positivas, né? Mas o Gustavo Lima, que ele estava agenciando... Posso estar errado, mas o Júnior Marques e o Bruni Denner, se não me engano, se não me falha a memória, não tinha outro artista lá no Balada Music. Inclusive, vou confirmar. Dar umas informações, assim, sem confirmar, é chato, né? Deixar alguém de fora. Vamos ver aqui, ó, Balada Music. Instagram do Balada Music. Casting. Gustavo Lima, claro. Bruni Denner. Ah, tem o Henrico, que é DJ. Verdade. Inclusive, esse Henrico estava na gravação de DVD lá na casa do Gustavo Lima, é um DJ. E o Dendelzinho, uai? O Bruno Marques parece que não está aqui mais, não. Será que ele saiu do Balada? O Bruno Marques não, é o Júnior Marques. Viajei. Uai, pelo que eu estou vendo aqui, o Júnior Marques, será que ele saiu lá do Gustavo, velho? Enfim, galera, ele não está mais nos stories ali, né, do Balada, o Júnior Marques. Então, a gente não pode confirmar. Mas, enfim, Zé Henrique e Gabriel, eles acabam entrando aí no casting do Balada Eventos. Desejo muito sucesso para a dupla e parabenizar aí também pelo retorno da dupla que nós, como fãs de sertanejo, adoramos aí. Uma dupla que está marcada aí na história da música sertaneja. Tchau. 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 Tchau.